Música E aí gente, beleza? Tamo junto de novo com mais um programa Free Count, vamos botar pra quebrar Com muitas novidades, como sempre Assuntos variados E como sempre Agradecendo aí pela audiência Continue mandando pra gente os feedbacks Um abração grande A galera de outros países que tem acompanhado O programa pela internet Pessoal que nos acompanha aqui pela TV Paraná Muito obrigado mesmo, de coração E toda vez Eu falo isso, né? Por favor, mande feedback Que é a única forma de a gente Tá avaliando assim O nosso programa, tudo bem? Muito obrigado, que você possa ter uma semana Assim maravilhosa E hoje pra gente Começar o nosso programa Eu escolhi um vídeo a respeito De crossfit De uma atleta Andréa Eger E vocês vão assistir uma performance dela Dentro de um protocolo Que a gente chama de Tabata E depois Eu volto a explicar pra vocês Até daqui a pouquinho E aí E aí E aí E aí I'm from Denver, Colorado, and I've been doing CrossFit for almost 4 years. Tivada is 20 seconds on, 10 seconds rest, perform it inside a time. And I really like it for teaching classes or for training myself because the interval training helps with go, 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 and then rest a little bit and recover, and then you can go hard again. Welcome to Tivada! Are you ready? 5, 4, 3, 2, 1. Come on, we're going! Tivada songs have a bunch of different kinds of music. If I'm ever in a really relaxed mood, I like the country, but most of the time I like the hip-hop. It really keeps me going during my routine. And my favorite thing is that you don't have to look up at the clock, so it's better than using a timer. So when I'm training, I don't want to have to look up and consciously be aware of where I am in my workout. I want to just be able to listen to the boys saying, 3, 2, 1, stop. 3, 2, 1, go! Music energizes me and keeps me going during a workout. Music helps me find a rhythm for my pace. 3, 2, 1, go! So if I'm looking to some really intense stuff, sometimes I feel a PR coming on. But if I'm more relaxed, maybe it's stuff that I just need to get through and be able to hang out during. Training is not going to be all intense all the time or else we wouldn't be able to train for two to four hours each day for, I'm planning on doing CrossFit for like 60 years. So I wouldn't be able to keep it up if I was always intense. So there's lots of different moods in training. And so Tabata songs is good for all the different kinds of moods that comes with all the different kinds of training. Music 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 3, 2, 1, GO! 3, 2, 1, GO! A lot of times I hear girls being intimidated about why they don't want to start CrossFit and a lot of times it's because they walk into a gym and they see a lot of men doing crazy things and girls that they feel like are really experienced. But we all were there before we started CrossFit. 3, 2, 1, GO! Last one. 3, 2, 1, GO! 7, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, GO! E aí gente, bacana hein? Ah, e depois tem gente que fala que CrossFit não é pra mulher, que CrossFit é coisa de homem. Puxa vida! O que você achou aí? Show de bola, né? Show de bola total. Então, eu queria falar um pouco desse protocolo. Hoje se fala muito sobre o HIIT, treinamento de alta intensidade. E ela fez uma série de exercícios que você pode fazer, na verdade, qualquer tipo de exercício, desde que você respeite esse protocolo. Tabata, porque é o sobrenome de um japonês, Dr. Izumi Tabata, ele desenvolveu esse protocolo, que a pessoa treina ou faz qualquer atividade durante 20 segundos e descansa 10 segundos, até completar 4 minutos. Então, ela conseguiu, depois dos 4 minutos, fechou o protocolo. A alta intensidade, por quê? Aumenta bastante a frequência cardíaca e automaticamente o seu gasto calórico durante a execução e pós-execução para a recuperação da musculatura trabalhada é surreal, é gigantesco, é muito grande. E isso vai te ajudar a não só melhorar o seu condicionamento físico, mas se o seu objetivo também é diminuir o seu percentual de gordura, abaixar um pouquinho o peso, com certeza é muito legal, né? Se você não tem condições de entrar numa academia, você não tem condição de, sei lá, participar de um box de crossfit, você pode tentar fazer isso na sua casa, tá? Lógico, o ideal é que você tenha um profissional de educação física que acompanhe você e tal, mas se você não tem, não arrume desculpa para não fazer nada. Você pode fazer com o seu próprio, o peso do seu corpo e com certeza, se você também der uma segurada na sua alimentação, você vai ter um resultado, tá bom? Então, é lógico que não são só os 4 minutos, você vai ter que ir aumentando gradativamente à medida que você vai sentindo que o exercício em si ficou muito fácil, porque o corpo automaticamente ele se adapta e aí acaba mantendo e que não é objetivo, mantendo a sua performance. O objetivo é sempre estar dando um estímulo diferente. Ou, dá uma economizada, né? Corta algumas coisinhas, levanta uma grana para você conseguir, então, entrar numa academia ou num box de crossfit. Mas, esse vídeo com certeza motiva a gente até a querer fazer alguma coisa, né? Eu espero que você tenha gostado do vídeo e que você fique pensando a respeito disso, tá bom? A gente vai para o nosso break e daqui a pouquinho a gente volta. Sbelt Fitness Academia Programa de aulas Body Systems Musculação Espaço VIP Personal Trainer Programa de emagrecimento Alongamentos Kangol Jump Zumba E muito mais 37 horários semanais Sbelt Fitness Academia A vida saudável tem um lugar para você Novo Espaço Rua Perdizes 965 Próxima Copel Fone 3252 3436 RG Tecidos RG Tecidos Aqui você encontra tecidos para cama, cortinas, estofados, grande variedade de capas para colchões, gorgorinho, percal, malhas e acessórios, colchões, colchonetes e espumas. Beleza, conforto, conforto, conforto e qualidade a preço de fábrica no atacado e varejo, RG Tecidos, Avenida Maracanã, 4600, telefone 3276-1917. Bugamu Steakhouse Cortes nobres de carnes e hambúrgueres, tudo feito na brasa, lanches, pratos, saladas e porções. As mesmas carnes apreciadas pelos norte-americanos, adaptadas ao exigente paladar dos brasileiros. Bugamu Steakhouse Rua Uirapuru, 856 Fone 3275-1967 Bugamu Steakhouse Bugamu Steakhouse Coração Coração flirtuio Coração cut这是 look vamos Vend Tene a юда O mercado de trabalho sempre oferece oportunidades para aqueles que estão preparados. Por isso, o Grupo REMA Educação, desde 2009, oferece a você pós-graduação com mais de 38 projetos na área da educação, administração e saúde. Em mais de 80 municípios, nos estados do Paraná, São Paulo e Mato Grosso do Sul, e tem mais de 10 mil alunos. O grupo tem ainda duas faculdades, a Faculdade REMA de Arapongas e Faculdade FATEC de Ivaipurã. Grupo REMA Educação, viva um novo tempo em sua carreira. Informações 43, 3152-6464. Rua Macucus 200, ao lado do Colégio Prisma. Olá, gente! Estamos voltando aí para o segundo bloco. É um momento sempre que eu tenho certeza também que você espera, porque é o momento que a gente vai compartilhar um pouquinho da Palavra de Deus, para abençoar a minha vida e para abençoar a sua vida também, que está me assistindo aí do outro lado da telinha. Hoje a gente vai... Eu vou ler para vocês o texto que está no livro de Provérbios, no capítulo 15, a partir do versículo 1. Diz assim... A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura desperta a ira. A língua dos sábios adorna o conhecimento, mas a boca dos tolos derrama a insensatez. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Uma língua saudável é a árvore de vida, mas a língua enganosa esmaga o espírito. O tolo despreza a disciplina de seu pai, mas o que atende a correção mostra prudência. Na casa do justo há grande tesouro, mas no fruto do ímpio há perturbação. Olha que texto fantástico, né, Salomão deixando então, compartilhando com a gente um pouco da sua experiência. A Bíblia diz que Salomão foi o homem mais rico que já existiu na face da terra. Mas ele não pediu riqueza para Deus, ele pediu sabedoria. E por causa da sabedoria que ele teve, então ele alcançou muitas coisas na sua vida. E aqui ele nos ensina algo que é tremendo e que muitas vezes a gente se esquece até dentro da nossa casa. Relacionamento, ou com um funcionário na empresa, ou você que é funcionário com o seu patrão, com o seu chefe. Olha o que ele fala aqui no verso primeiro. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura desperta a ira. Quer dizer, eu respondo a alguém, se alguém vem gritando comigo e eu falo baixo com ele, ela vai desviar a ira, vai desviar o furor, vai desviar a raiva da pessoa. A pessoa vem gritando e você fala baixinho com ela, meio caminho andado para resolver o problema. Mas o texto também diz que quando a palavra é dura, ela desperta a ira. Então a maneira como eu falo com as pessoas, a maneira como eu me relaciono, no sentido de até de pedir alguma coisa para alguém, se eu peço ásperamente, se eu peço mal educadamente, o que vai acontecer? Vai despertar no coração de quem escuta ira, raiva. Então quantas coisas a gente pode evitar se simplesmente a gente mudar a nossa maneira de falar? Olha que coisa bacana. E o texto continua. A língua dos sábios adorna o conhecimento, mas a boca dos tolos derrama insensatez. É a pura verdade. A coisa mais terrível que tem é você conversar com alguém que parece que só fala de coisa ruim. Ou você se reúne numa roda, começa a conversar com algumas pessoas, aquelas pessoas só sabem criticar, só sabem falar mal. E isso, na verdade, acaba nos afetando de certa forma. Então por isso que a gente tem que evitar esse tipo de pessoas, ou no mínimo, se você estiver perto, tentar não ser influenciado, que eu duvido muito. Porque tem um ditado popular aí, que é o seguinte, diga com quem você anda e eu direi quem tu és. Não é? É um ditado popular, não é bíblico, mas deixa muito claro as pessoas com quem eu me relaciono. Então se eu quero crescer em todos os sentidos da minha vida, eu preciso também escolher com quem eu me relaciono. Na verdade é o seguinte, se eu quero aprender algo novo, ande com alguém que sabe mais que você. Se você anda com alguém que sabe menos que você, você acaba desaprendendo. E olha que a Bíblia está falando sobre isso. O meu posicionamento com relação ao convívio das pessoas com quem eu estou cercado, pode definir o meu futuro, mostrar quem eu serei, à medida que eu aprendo ou que eu desaprendo com as pessoas que eu convivo. E o texto continua dizendo, no verso 3 ele fala, os olhos do Senhor estão em todo lugar. Muitas vezes a gente fala, ah, mas se eu fazer isso aqui ninguém está vendo, ninguém está percebendo. Depois lá na frente eu conserto, quero dizer uma coisa para você. Pior do que as pessoas não verem, é Deus estar vendo. O texto continua na parte B, dizendo assim, contemplando os maus e os bons, não escapa dos olhos de Deus ninguém. Eu não estou isento, você não está isento. Então essa história de, eu vou enganar fulano, eu vou falar com o ciclano porque ele não vai ficar sabendo mesmo, ela não vai ficar sabendo. Rapaz, você está maluco, um dia você vai ter que prestar conta para Deus. E a própria Bíblia diz, coisa terrível é cair nas mãos do Deus Altíssimo. Então, você já não deve fazer isso com ninguém, mas se você se sentir tentado em fazer, lembre que Deus está olhando para você. E aí eu vou pular aqui para o verso 5. O tolo despreza a disciplina de seu pai, mas o que atende a correção mostra prudência. Então se alguém chamou sua atenção, principalmente quando um pai ou uma mãe vem conversar com a gente, talvez você aí que é jovem, que está me ouvindo agora, você fala, meu pai só, desculpa a expressão, só me enche o saco, só pega no meu pé. Rapaz, isso aqui é o seu bem. Se na verdade a gente pode dizer que a gente tem amigos, amigos é a nossa família. Pessoas que convivem com a gente ali, o meu pai e minha mãe nunca vão querer o meu mal. Lógico que existem algumas exceções, mas são muito pouco. Na grande maioria das vezes, pela experiência de vida, tudo, ele sabe o que é melhor para a gente. E quando algum dia, ou melhor, um dia você também vai ser pai, e aí você vai lembrar do que seu pai queria para você, porque você também não vai querer o mal do seu filho. Então o texto é muito claro, e muitas vezes a gente não quer ouvir, a gente não quer ouvir uma repressão. Na verdade, amigo que é amigo, fala para nós a verdade, mesmo que isso doa, mas essa pessoa só quer o nosso bem. E para encerrar aqui o meu raciocínio com você, no verso 6 diz, Na casa do justo há grande tesouro, mas nos frutos do ímpio há perturbação. Então, muitas vezes você, a gente ouve, muita gente dizia assim, aqui no Brasil, se eu não for esperto e não aprender a tirar vantagem de algumas situações, eu nunca vou ter nada na vida. Só que cara, esse fruto dessa sua má atitude, daquilo que você conseguiu enganando os outros, mentindo, trapaceando, pisando nos outros, um dia ele vai voltar para você. Então, a troco de quê? Se nós não vamos poder levar nada dessa vida? Pô, a gente está cansado de ouvir isso, a gente vai num velório, vem uma pessoa morta lá e fala, poxa vida, fulano era tão bom e tal. Olha, morreu, o caixão não tem gaveta e ficou tudo aí. E 24 horas da vida da gente, tira no tempo que a gente dorme, a gente fica correndo atrás do quê? De conseguir posição, de conseguir ser aceito, de se autoafirmar. Lembre-se, sem Deus você está enrolado. O que mais você precisa é entregar a sua vida para Jesus, caminhar com Deus, ser fiel a Ele, tomar uma atitude e dizer, olha, a partir de hoje eu vou tomar uma atitude, eu quero a bênção de Deus sobre a minha vida. E isso está relacionado com aquilo que você faz. Se o texto do Bíblio está dizendo, como eu li no verso primeiro, se eu respondo alto para alguém, com certeza eu vou colher uma voz que vai vir de lá para cá muito mais alta, é porque eu não devo ter essa atitude. Por isso que quando eu falo para vocês que a Bíblia é um manual da nossa vida, é a verdade. Aqui tem resposta para praticamente tudo que você precisa na vida. Mas não adianta nada você ler e não praticar. Então fica o meu conselho para você. Mude sua maneira de falar, repense os seus valores como família, como pai, como mãe, como empregado, como patrão e experimente a bênção de Deus. Tá bom? A gente vai para o nosso intervalo, depois a gente volta para o nosso último bloco e até daqui a pouco. Valeu! O mercado de trabalho sempre oferece oportunidades para aqueles que estão preparados. Por isso, o Grupo REMA Educação, desde 2009, oferece a você pós-graduação com mais de 38 projetos na área da educação, administração e saúde em mais de 80 municípios, nos estados do Paraná, São Paulo e Mato Grosso do Sul e tem mais de 10 mil alunos. O Grupo tem ainda duas faculdades, a Faculdade REMA de Arapongas e Faculdade FATEC de Ivaipurã. Grupo REMA Educação. Viva um novo tempo em sua carreira. Informações 43. 3152-6464. Rua Macucos 200, ao lado do Colégio Prisma. Sbelt Fitness Academia. Programa de aulas. Body Systems. Musculação. Espaço VIP. Personal Trainer. Programa de emagrecimento. Alongamentos. Kangol Jump. Zumba. E muito mais. 37 horários semanais. Sbelt Fitness Academia. A vida saudável tem um lugar para você. Novo Espaço. Rua Perdizes 965. Próxima Copel. Fone. 3252-3436. Bugamu Steakhouse. Cortes nobres de carnes e hambúrgueres. Tudo feito na brasa. Lanches, pratos, saladas e porções. As mesmas carnes apreciadas pelos norte-americanos, adaptadas ao exigente paladar dos brasileiros. Bugamu Steakhouse. Rua Uirapuru 856. Fone 3275-1967. Bugamu Steakhouse. 653-1967. 756-1945. On down. 10 Gulchis. Apogs aqui renting dentro. yak, yak, yak! Good man! carom procent. Cheapционais. School in Jueottle dívida. Abretex. Abretex. intéressant importance. 기는 online. Masauraisárararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararara sita e a roma. RG Tecidos, aqui você encontra tecidos para cama, cortinas, estofados, grande variedade de capas para colções, gorgorinho, percal, malhas e acessórios, colções, colchonetes e espumas. Beleza, conforto e qualidade a preço de fábrica no Atacado e Varejo. RG Tecidos, Avenida Maracanã, 4600, telefone 3276-1917. Último bloco e hoje tem um clipe especial para você do Hillsong também. A música chama Rosana, ou quando a gente for ler em português, Osana, tá bom? É lindo, maravilhoso, tenho certeza que você vai ser abençoado. Corre lá chamar todo mundo, senta na frente da TV, desliga a luz da sala ou do quarto e deixa Deus falar no seu coração através dessa canção. Daqui a pouquinho a gente volta. Daqui a pouquinho a gente volta. Daqui a pouquinho a gente volta. A gente volta. Mas uma coisa assim, fonca, voz da luz da ataque. E a gente volta. Hosea, Hosea, Hosea in the highest. I see a generation rising up to take their place with selfless faith. I see a mere revival, staring as we pray and seek. We're on our knees, we're on our knees. Hosea, Hosea in the highest. 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 Hosea, Hosea. Hosea, Hosea in the highest. 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 Oh Senhor, oh Senhor, oh Senhor, oh Senhor, oh Senhor. Oh Senhor, oh Senhor, oh Senhor. Mas eu vou me esforçar para ficar uma coisa bem bacana para vocês. Bom, queria agradecer então mais uma vez a nossa audiência. Muito obrigado por você estar nos ajudando aí. Eu preciso até saber quantos programas que a gente já gravou. Eu esqueci de perguntar para a produção, mas acho que já foram alguns numerozinhos por aí. Muito obrigado mesmo, que Deus possa te abençoar, que você possa ter um restante de semana maravilhoso. Firme, confia, 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 não desista. Lembra da mensagem, procura mudar a sua atitude, que se você mudar a sua atitude, tudo que está ao seu redor também vai mudar. E que você possa ser muito feliz, que a benção de Deus esteja sobre a sua casa, em tudo que você for fazer, nos seus negócios. Convida Ele para caminhar com você, que as coisas vão ser totalmente diferentes. Beijo grande no coração. Fica com Deus e até o próximo programa. Tchau, tchau.